Olha, rapaziada, muita coisa pra falar sobre esse jogo, hein? Mas muita coisa mesmo pra falar sobre esse Atlético em Palmeiras, jogo que acabou 2x2, duelo Abel-João Martins, né, já que o Abel não tava ali à beira do gramado versus Wesley, achei que taticamente foi um jogo muito interessante, duelo Hendrick-Vitor Roque também foi um duelo muito interessante, realmente acho que a gente precisa falar de alguns erros do Atlético, acho que a gente precisa falar de alguns acertos do Atlético, umas atuações muito boas, mas eu quero começar esse vídeo falando sobre, sabe o que? Sobre a falta de sintonia que o Atlético tem com o Campeonato Brasileiro, não é nada específico, eu não acho que os caras não se dediquem no Campeonato Brasileiro, eu não acho que as coisas não sejam bem feitas no Campeonato Brasileiro, eu nem achei a atuação do Atlético ruim, como muitas pessoas estão falando, mas tem uma falta de sintonia ali, que por exemplo a gente vê quando o Atlético tá disputando as Copas, quando o Atlético tá na Copa do Brasil, quando o Atlético tá na Libertadores, mata-mata, pegado, a gente entende que o Atlético ele tá se sentindo bem, o Atlético tá se sentindo confortável, parece que é sempre um desconforto muito grande jogar o Campeonato Brasileiro, e parece que é sempre um desconforto muito grande estar perto de alcançar as primeiras posições no Campeonato Brasileiro, antes da derrota pro Bragantino a gente poderia chegar na segunda colocação, aí depois teve a derrota pro Grêmio, que também botaria a gente numa posição muito boa, agora novamente a gente poderia estar em quinto colocado, numa posição confortável, e a gente não consegue deslanchar no Campeonato Brasileiro, é assim, é um problema do Turra, foi um problema do Filipão, começa a ser um problema do Wesley, é incômodo assim, e eu queria chamar a atenção pra mais algumas coincidências, o Wesley teve dois jogos com o Fernandinho e dois jogos sem o Fernandinho, dois jogos com o Fernandinho e duas vitórias, dois jogos sem o Fernandinho, um empate e uma derrota, o Wesley, ele, nesses dois jogos, onde ele não ganhou, contra São Paulo e contra Palmeiras, três falhas de lateral direito, tá? Duas do Madison contra o São Paulo, hoje uma falha do Kelvin, então assim, é uma posição que a gente tem, o Kelvin como titular? Tem, mas é uma posição que tá ficando crítica, é uma posição que tá ficando muito incômoda, não é a única, a gente vai falar sobre isso. Mas vamos falar sobre o jogo, cara, obviamente lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, QR Code na tela, cupom na tela, só você entrar lá pra se divertir em mais uma semana muito legal de futebol, Copa Sul-Americana, acho que tem essa semana, deve ter, né? É Libertadores ou Copa do Brasil essa semana? Copa do Brasil essa semana, me confundi, vários grandes jogos de Copa do Brasil, Atlético, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, Grêmio e Bahia, enfim, jogos realmente pra você se divertir na KTO, sempre com responsabilidade, cupom 3 pontos na tela, eu vou dar várias e várias dicas ao longo da semana pra essa rodada de Copa do Brasil. Mas vamos começar a falar do duelo João Martins e Abel Ferreira versus Wesley Carvalho. Eu acho que a gente ver um duelo tão disputado, mesmo o Palmeiras com o time em reserva do Abel e da sua comissão com o nosso treinador, me faz ficar feliz, me faz entender que a gente realmente tem um grande treinador. Por quê? Qual foi a estratégia do Atlético? A estratégia do Atlético era muito óbvia. Saída de 3, os dois alas, 4 no meio campo, os dois volantes e os dois meios, o Vitor Roque à frente, tentar sufocar a saída de bola do Palmeiras, gerar jogo da forma mais acelerada possível pra tentar encontrar o outro lado livre, e tentar recuperar essa bola o mais rápido possível pra acelerar. Foi assim que o Atlético ganhou de Corinthians, foi assim que o Atlético fez um bom jogo contra o São Paulo e foi assim que o Atlético ganhou do Alianza Lima. Só que nesses outros três jogos, onde a gente fez grandes partidas, atuações realmente muito convincentes, a gente não teve um detalhe que a gente teve nesse jogo, um adversário jogando com linha de 5. Então, o que que isso gerava? Isso gerava mais linhas de passe, ou seja, mais dificuldade pro Atlético pressionar, e mais dificuldade pro Atlético pressionar significava mais dificuldade pra roubar a bola, e mais dificuldade pra roubar a bola significa que o Palmeiras tinha boas oportunidades de contra-ataque, e quando a gente tentava também recuperar essa bola, o Palmeiras conseguia esfriar o jogo com muita tranquilidade. Então, essa linha de 5 do Palmeiras foi muito inteligente, porque fazia a bola ficar com o Palmeiras, e quando a gente avançava, o Palmeiras em 2, 3, 4 toques, já botava ou o Luiz Guilherme, ou o Breno Lopes, ou o John John pra correr, e o Hendrick sempre espetado na frente. E foi assim que sai o primeiro gol. Muita gente tá olhando lá no lance no final, mas pra mim, o grande erro do Atlético foi lá na origem da jogada, onde o Atlético sobe pra pressionar, aí o Canóbio é superado, o Christian é superado, o Zé Ivaldo sobe, é superado, o Heleno é superado e o Pedro Henrique é superado. Então o Palmeiras foi ganhando uma série de duelos até a finalização. Ah, mas aí é problema do Pedro Henrique ou não é? Também. Mas a gente não tem que deixar esse zagueiro nessa posição vulnerável em nenhum momento. Assim como a defesa do Palmeiras não ficou em posição vulnerável em nenhum momento. Naquele momento o jogo ainda era muito estudado, o Atlético tinha bola, em outros momentos o Palmeiras tinha bola, era o jogo que tinha acontecido pouca coisa, além do pênalti estúpido do Zé Ivaldo. Isso aí não tem o que falar. Zé Ivaldo num momento de desatenção fez uma cagada surreal. E eu fiquei muito feliz pelo Léo ter pego o pênalti. Então acho que esses são pontos interessantes pra gente falar. E depois do gol no primeiro tempo, era um Atlético que viu o Palmeiras muito com a bola longe do gol, tocando muita bola entre Richard Rios, aí voltava com o Gomes, aí ia no Naves, aí o Garcia descia, aí o Wanderwann descia. Então se afastava de uma zona de maior pressão do Atlético pra ficar tocando essa bola. Como a marcação do Atlético agora é zonal, se o Atlético subisse, ele gerava zonas pro Palmeiras explorar, e o Atlético ficava meio que numa sinuca de bico ali, suba pra pressionar, ou espera o Palmeiras. O Palmeiras não vinha quando o Atlético esperava, e quando o Atlético subia pra pressionar, também tinha uma superioridade numérica. O Atlético até queria algumas boas oportunidades no primeiro tempo, nas duas principais, muito na conta do Christian, tá? O Vitor Bueno eu acho que foi o nosso melhor jogador durante o jogo todo, é o cara que mais procurou espaço, principalmente ali, porque o Palmeiras não tinha dois volantes, o Palmeiras tinha uma linha de cinco, o Richard Rios uma linha de três, com o Breno, John, John e Luiz Guilherme, e o Henrique na frente, então o Richard Rios precisava cobrir uma zona muito grande, e o Vitor Bueno aproveitava, flutuava bem por ali, e ele tentava sempre se aproximar do Christian pra jogar, o Christian novamente aberto pela esquerda, e o Christian, eu acho que foi o cara que criou as duas, foi protagonista das duas principais chances do Atlético no primeiro tempo, em uma, uma jogada do Vitor Roque, que teve muita dificuldade, até por essa superioridade numérica do Palmeiras, numa zona que o Vitor Roque atua muito, que é essa zona de ataque, né? Então, bola do Vitor Roque pro Eric, o Eric cruza, o Christian chega no segundo pau, e perde um gol até consideravelmente feito, né? O Christian reclama que foi empurrado, mas no final das contas, o juiz acaba não marcando nada, e teve uma bola que o Christian enfia pro Eric, infiltrando uma bola muito bonita, inclusive, passisaço do Christian, e o Eric, ele finaliza de maneira grotesca, a joelha pra finalizar, não entendi nada. É, um primeiro tempo que parecia que não era o dia do Atlético, parecia que as coisas não estavam funcionando, com a mesma fluidez, e eu acho que era muito por isso, o Atlético tinha dificuldade de recuperar essa bola, quando subia pra pressionar, não era eficiente. Começa o segundo tempo, se eu não me engano, tem a mudança do Alex pelo Hugo Moura, e achava que o Hugo tava fazendo uma partida péssima, sendo bem sincero, eu achava o Eric fazendo uma partida pior que o do Hugo Moura, e o jogo parecia muito, muito igual, assim. Eu não vou mentir pra vocês, não, o contexto tava, o Palmeiras com a bola, tentando encontrar algum espaço, tentando, é, fazer o segundo gol, o Atlético até dava um chute de longe, rodava a bola pra cá, pra lá, mas nada muito perigoso, cruzava bolas, até que saiu o segundo gol, e o segundo gol foi uma cópia do primeiro gol do Palmeiras, mas, o que o Atlético tentou fazer no primeiro gol do Palmeiras, que foi pressionar, roubar a bola no campo de ataque, o Palmeiras conseguiu fazer com o Atlético no segundo gol. Kelvin perde a bola, roubada acontece, o Eric erra o bote, Gabriel Menino chuta, a bola desvia, um azar absurdo também, engana o Léo Link, que já tinha feito outras boas defesas, é, no chute do Breno Lopes, por exemplo, 2x0 Palmeiras, e naquele momento ali, parecia, pô, acabou, né, acabou, o Atlético via o Palmeiras ficar com a bola, o Atlético até criava uma coisa ou outra, naquele momento já começava a forçar, aqueles chutes insuportáveis de longe, e vamos ver, o que vai ser contra o Flamengo e tal, o Vitor Roque não fazia um bom jogo, tá, o Vitor Roque não fazia um bom jogo, foi a partir de um lance do Vitor Roque, empurrando a defesa do Palmeiras pra trás, numa jogada que não costuma ser a dele, o Vitor Roque, ele não costuma encarar a defesa de frente, o Vitor Roque, ele gosta de correr nas costas da defesa, mas encarando a defesa de frente, ele empurra a defesa do Palmeiras pra trás, chuta, o Garcia mete a mão na bola, pênalti, Garcia expulso, o Vitor Bueno, que naquele momento fazia uma partida muito bonita, assim, era o protagonista do Atlético, a bola passava todo momento por ele, ele faz o gol 2x1, e naquele momento a impressora, vamos ver o que dá pra fazer, só que o Atlético faz o segundo gol muito rápido, com o jogador A mais em campo, aquela jogada tradicional do Atlético, Madson passando em profundidade, bolaça do Vitor Bueno, a bola vem pra dentro da área, e o Vitor Roque, que não fazia uma boa partida, faz o gol, então é impressionante, assim como o Vitor Roque é especial, Vitor Roque tava perdendo todas as bolas, fazendo um jogo bem ruim, fazendo um jogo bem ineficiente, perdendo duelos, pro Gomes, que saia na perseguição contra ele, perdendo duelos pros laterais, tava assim, irreconhecível quase, mas, em dois lances, ele empata o jogo, um gol e um pênalti, que ele gera, então é, é bizarro, assim, o quanto o Vitor Roque é bom, e eu acho que é importante a gente falar do duelo, Vitor Roque e Hendrick, acho que o Vitor Roque foi esse protagonista do Atlético, apesar de achar que o Vitor Roque foi melhor que ele, e o Hendrick também fez um jogo muito bom, o Hendrick levou muito perigo, perdeu pênalti, verdade, mas fez um gol, meteu uma bola na trave, muito habilidoso, segurando bolas, sustentando bolas contra a defesa do Atlético, e, e assim, foi legal de ver, cara, é um duelo de, de dois jogadores extremamente promissores, dois jogadores que a gente sabe que vão ser o futuro do futebol brasileiro, o futuro da seleção brasileira, e ver esses dois talentos em campo, a gente sempre bota num ponto de comparação, e acho que querendo ou não, a gente está comparando de novo, mas é legal ver a amizade dos dois, é legal ver tanta potência, tanta capacidade, e representando seus respectivos times, então assim, foi um duelo muito legal de acompanhar, um gol para cada, o Vitor Roque ainda teve um pênalti gerado, então acho que dá para dizer no duelo individual, o Vitor Roque levou a melhor, mas, no geral mesmo, é, acho que o torcedor ganhou em ver o duelo desses dois monstrinhos, desses dois tourinhos, muito, 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 muito acima da média os dois, aí beleza, a gente faz o segundo gol, ainda tem um tempo, a gente bate uma falta perigosa, e só, porque o Palmeiras faz cera o suficiente, para matar todo o tempo possível e impossível do jogo, jogadores que vieram do banco, mudaram pouca coisa, assim, é, acho que tem poucos elogios individuais para fazer, eu não acho que o Atlético tenha feito um jogo ruim, acho que o Atlético produziu bastante, foram quase 30 finalizações, acho que a gente, nesse jogo, que está longe de ter sido melhor com o Wesley, a gente produziu, é, mais do que a maioria dos jogos com o Turra, mas acho que nossa grande falha foi a incapacidade de pressionar, e, a possibilidade de ser pressionado, a pressão é algo muito importante para o jogo do Atlético, não dá para a gente aceitar ser pressionado da maneira que foi, perder a bola da forma que foi, e também ser superado na pressão, em dois, três toques, o Palmeiras já estava cruzando bola para o Ender que fazia o gol, a nossa defesa também não consegue cortar, repito, é frustrante a relação do Atlético com o Campeonato Brasileiro, a gente vai entrar numa semana de Copa, a empolgação vai mudar, o contexto vai mudar, mas é frustrante, eu só acredito do fundo do coração, que dá para fazer um Campeonato Brasileiro melhor, no final das contas, o Atlético tem time, o Atlético começa a ter um coletivo, o nosso treinador mostra potencial para, pô, doar lá com o Abel Ferreira, a gente sabe que nunca é fácil, então assim, dá para consertar algumas coisas, que esse time ainda precisa fazer melhor, e o mercado pode ser muito importante para esse time, o mercado da bola do Atlético pode ser muito importante para esse time, vamos ver se vai ser eficiente o suficiente para o Atlético, vamos fazer um Top 5 rapidinho, em quinto, caraca, difícil, eu vou botar o, eu fiquei com Canobi com o Ed, mas acho que o Canobi fez um primeiro tempo correto, não um grande primeiro tempo, teve uma finalização ali perigosa, mas eu vou botar o Canobi em quinto, acho que merece, acho que fez menos cagadas do que costuma fazer, nada muita coisa, mas também menos cagadas, em quarto, o Christian, pelas chances que ele criou no primeiro tempo, em terceiro, Léo Link, pelo pênalti defendido, em segundo, Vitor Roque, pelos gols, que ele basicamente criou, tirou da cartola, em primeiro, Vitor Bueno, o dono do jogo, fez um gol, começou a jogada do outro gol, mas o jogo do Atlético passou basicamente todo por ele, fez uma partidaça, 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 Flamengo no meio de semana, Fortaleza no final de semana, próxima semana do Atlético, porque se inscreveu, já pode jogar contra o Flamengo, muita coisa para ser falado, sorteio de Libertadores, enfim, janela abrindo, muita coisa mesmo para ser falado, tamo junto a nós.